Ô Marquinhos, fala comigo feio pra bosta Ih, feio é você, filhote cruzcredo Que que pega? Bora soltar o papagaio aqui na rua com os meninos Por favor, viu? Chama de pipa Que? O papagaio não está no meu vocabulário Viaja não, meu filho, você vai? Vai, depende, quem que tá aí? Tá os meninos tudo lá da rua de baixo, tá o Lessandro também e o Faísca Ih, o Faísca é mó ruim, eu vou ter que ir ao quartelho de novo Ih, ah, não, aquele dia lá ele falou comigo que esse herói dele tava era puída e por isso que você mandou ele E aí, que mentira, o irmão dele falou que eu comprou uma chilena branca novinha, aquele dia lá Nossa, aí mente, mê, mê, deu mó naquele dia Ele é ruim, é demais, sô, eu vou ir aí Ah, só pra lembrar, o Perotti tá aqui também Manda um salve aí, Perotti Salve aí, meu filho Tchau, meu filho Ó, cara medroso, velho Chega aí, meu filho, chega aí, que que pega, meu filho? Peguei o número do abril, meu filho, duvido que você passar a trote pra ele Peixou, peixou, tô sendo duvida de mim, não Eu duvido Dá aqui pra você ver, então É o último? É, aí ó, tá chamando, ó Fala do pão, beleza, beleza Alô? É da padaria? Padaria sabor de Minas, boa tarde, o que deseja? O pão já saiu? Já se acabou de sair, fresquinho aqui Ah, não, beleza, então quando ele voltar eu compro Que isso, rapaz, uma hora dessa fazer gracinha? Tá vendo aqui carro verde lá na rua? Que carro, menino? Não tô vendo carro aqui, não Então ele amadureceu Ah, então é o seis, né? Eita, foi o Marquinho Pode cê ver que escumulgado Cê pera aí, Marcos Uai, que é isso aí? Pega ele, abriu Corta ele, faz Isso que é ruim pra bota Eu vou te cortar, hein? Olha lá Já vou levantar aqui Cê nem pensa nisso, menino Aqui cê deixa eu, Zé Não, cê não vai mexer com o cerol, não, rapaz E me dá isso aqui Mas não tem cerol, não, Zé Não tem, não tem Eu vi você falando com o menino lá embaixo Que tem Era só pra brincar, uai Brincar nada E aí, capixas? Você me respeita, Zé Meu nome é Soldado Capixaba Mas foi só pra descontrair, moço Não tem nada disso, não E me dá essa linha aí também Vamos ver, veremos Dente de tubarão Pois é, pois é Eu ainda falei com ele Falou nada, Zé Falou nada Cê nem começa com desculpinha, não Que cê vai vir comigo É agora Não, rapaz Não é minha, não Ô, cê, pera aí, Zé Lombrão, faz isso Ô, menino Cê, cuidado Que é sua linha Dá linha, abriu É, menino Cê vai brincando Abriu Me arruma um copo d'água, hein Vou pegar ali Tá, ué Tá linha, faísca Olha aqui, menino Lá, vou Aí, ó Valeu Cê Tá boa Aham Ai, ai, ai Esses meninos Água quente, aí Como é que é, menino Cê presta atenção, abriu Ué, se cê quer com a café Cê fala Ó, pra cê ver, gente E pede água Ainda reclama Descomungado, sou Compre uma linha chilena Lá no abriu Pra nós Beleza, eu vou pegar lá Boa tarde, abriu Boa tarde, jovem E o que manda, rapaz Cê tem linha chilena? Chilena eu não vou ter, não Mas vou ter uma novidade aqui Pra cê Dente de mandir Corta até água, viu, menino Olha, abriu Mas mandir nem tem Dente É, o mandir não tem É, adjetivo do conjunto Onde é, cê vai entender Vai dar uma Eu gosto que tá essa daí Essa daqui tá saindo por quarenta, viu Ah, sim, aí, ó Quarenta, né Vinte Quarenta, cara Aí, ó Certinho Aí, Marquinha, ó Cadê, pegou lá? Peguei lá Mas ele não tinha chilena, não Só tinha essa daqui Dente de mandir Mas diz que é boa Que bonita, hein Bonita e diz que é boa Corta que é uma beleza Não, não tem disso, não Me dá esse link também Deixa eu ver se cê tá mentindo Que isso aí eu nunca vi Isso aí treina Dente de mandir Eu nunca vi isso aí, não Vamos ver, veremos, hein Dente de mandir Onde cê amou isso, menino? Não, mas foi o Abreu Que me vendeu Como é que é, menino? Ah, então é você, né, Abreu Que tá influenciando os de menor, né Não, capixaba Calma lá, rapaz Não, você não vai correr, não, Abreu Agora cê volta aqui Nossa, deu fuga, hein Corra, Abreu Depois eu vou encomendar com ele Uma Indonésia Calinha, faísca, peidado É, cê fala pro Jorge lá Que cê pega na minha mão Que eu vou deitar ele Ah, é? Manda ele, Jorge Olha lá pra cês ver, gente Tabacuda Ô, Rain O que, mãe? Passa pra dentada Não, depois eu vou, ué Fica aí, então Ó, que cê tomou um choque Essa linha no fio aí Cê não reclama Não, véi Será que essa linha Dá um choque mesmo, véi? Tá lá, véi Faísca, mano Olha só a alegria daquele menino Dá até o gosto de ver Nóis sempre brincou aqui Sempre a linha passou no fio de luz E nunca deu choque no nóis Será que esse negócio é verdade mesmo, mano? Agora eu tô com medo, hein Pô, eu vou embora pra casa Vai lá, peixoto da Lia Parei, mano Eu não vou mais, não, é Que isso, por quê? Depois nóis vai aí Peidado Que isso, Marquinhos Pelo menos o meu papagaio é mais bonito Mais que o meu, né, não, meu filho Então plumo o seu aí Então que eu vou plumar o meu Nóis vai ver qual que é o melhor, então Ué, mas o meu aqui é melhor O Abreu falou O dos dois é bom, menino Pra não ter briga Tá, ué Boa tarde, Abreu Pega uma pipa aí pra mim Uma só? É E do nada o faísca Desceu, foi quente em mim Passou na minha linha direto Eu tava te lendo Ué, ele também fica fazendo Esse aeródio de casca de ovo É por isso que eu não corto ninguém Por quê, só? Olha lá a pipa do Scooby-Doo Como é que é? Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Salsicha Ah, pera aí, cambada Mas nós não tem nada a ver não Foi o Abreu que vendeu essa pipa pra você E essa aí é da boa Pega um vento É mesmo, é Pera aí, Abreu Não coma lá, rapaz Ah lá, de novo Corra, Abreu E essa aí é da boa Pega um vento É mesmo, é Pera aí, Abreu Não coma lá, rapaz Ah lá, de novo Corra, Abreu Esse Abreu deu foi sorte Ah lá, Peixoto Ixi É, criançada Calma, perote O Peixoto falou Foi o Abreu que te vendeu Mas quem mexeu e riu Foi vocês E com razão, Abreu Scooby-Doo Não dá isso aqui? Não dá aqui também Que bonito Furtamos de menor Nossa Imagina, sou eu Não Pois bem Mas eu tô de olho, viu É isso aí, sou sempre atento, né Aqui, Fih, ó Aí, ó Opa Brincadeira, brincadeira Aí, ó Tudo certo, hein Vamos lá pro mar Com o Faísca Já tá esperando lá com o dele É, Peraute Vai pro mar do Scooby-Doo Você vê que escomungado Mas agora você vem cá Calma lá Calma aí Por quê, menino? Deixa pra parte 3 Você deu sorte